Opa meus queridos, tio só na área, tudo tranquilo com vocês? Eu quero deixar claro que o título é uma citação de uma frase que outra pessoa usou, por isso que tem as aspas. Não é algo que eu penso ou eu acho, pelo amor de Deus não entendam isso. Eu tô avisando porque tem muita gente que não entende o porquê das aspas e acha que eu penso assim, sendo que não. E agora que eu deixei claro, vamos lá. Há um tempinho atrás eu fiz o vídeo Negra não pode fazer cosplay, onde basicamente é uma tiktoker linda que faz alguns cosplays e nos comentários muita gente maldosa aparece. Maldosa na real não, são racistas mesmo. Sempre aparecem lá pra falar merda, falando que meu Deus, Negra não pode fazer cosplay, a personagem branca é mais bonita, coisa muito zoada, véi. E achando que eu já tinha visto de tudo, eu tava conversando com o meu amigo Olanzito e ele me disse de um vídeo que ele fez, onde dessa vez estavam implicando com garotos de cabelos longos. E logo eu pensei, ué, por que mano? E seguinte, vamos lá. Puta merda, véi. Onde é que esse daqui vai chegar, véi? A história começa adivinha onde? No tiktok, pois é. Onde basicamente, uma garota na qual eu não vou revelar o nome, postou um vídeo dançando, onde diz Quando ele é cabeludim e ainda é gamer. Pra meio que dizer que gosta de pessoas assim. E beleza, um vídeo normal, vai atrair uns gadinhos. Tá tudo bem, o vídeo não tem problema. A garota não foi racista, ela tá certa e... Beleza, ok. Ela tá 100% certa. Só que é lendo os comentários que o problema começa. Sério, de verdade, os comentários é um lixão. Tem pessoas falando que os cabeludinhos têm que ser brancos, falando que negros não devem usar cabelos longos, porque negros parecem macacos. Tipo, não é brincadeira. Inclusive, Tari, por favor, lê alguns aqui e diz o que você pensa um pouco sobre tudo isso. Bom, eu vou começar lendo dois comentários que eu já tinha colocado antes, que são Cabeludos têm que ser brancos. Se forem negros, é muito zoado. E negros com cabelos longos parecem macacos. E é claro que não tem só esses comentários, até porque, mano, muita gente comentou praticamente a mesma coisa. Só pra vocês não acharem que é exagero, eu vou ler aqui pra vocês alguns que eu achei. Se for negro e usar cabelo longo, eu nem me atraio, porque negros não devem usar cabelos longos. Bom, aparentemente agora é regra que só pessoas brancas podem ter um cabelo longo. E, infelizmente, só porque a pessoa tem uma pele mais escura, ela tá limitada a usar cabelo curto. Olha, sobre esse negócio de cor de pele, eu sinceramente acho que eu não preciso falar muito, até porque a maioria deve concordar que isso não era pra ser uma coisa que é usada pra ofender alguém. E eu acho que esse pessoal só comenta isso na internet, porque sabe que se fosse na vida real, eu com certeza iria apanhar na rua, né? Mas eu acho que é isso, e agora eu vou deixar o Sam continuar com vocês. Valeu, Terry. Já da minha parte, é óbvio que eu não tô aqui pra falar que, oh my god, racismo é errado, porque vocês já sabem disso. Nem é uma opinião. Na realidade, é uma coisa óbvia. Quem faz ou pensa o contrário, a pessoa só é um racistinha de merda e tem que queimar. Se uma pessoa preta quiser ter cabelo longo e ser gamer, que seja e fique o mais estilo possível. E mande pessoas bostas como essas nos comentários se fuderem, mano. O ponto, na real, é só se questionar onde a humanidade tá chegando, tá ligado? A pessoa se sentir bem sendo racista, só por causa de como uma pessoa vai usar o cabelo. Isso me faz seriamente pensar que daqui a alguns anos, ao invés de tá todo mundo avançado, vai tá todo mundo retrocedido no tempo, tá ligado? Então, se você vê esse tipo de coisa na internet, por favor, mano, não deixa passar. Denuncie esses bostas que acham que na internet é uma terra sem lei. Porque, no fundo, quem faz isso só é um ferrado de merda e que, se tomar algum apavoro, vai ficar chorando no banho. Enfim, opinar nesse assunto é algo difícil, porque não tem muito o que falar, a não ser falar que tá errada. O ponto é mais comentar o que aconteceu e o que acontece na internet e refletir como tudo isso vai ficar se ninguém decidir mudar e punir esses merdas. Se você for uma pessoa negra ou já viu ou presenciou alguma história parecida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler com toda certeza. Esse vídeo aqui foi inspirado no vídeo do Olazito, então se tu quiser ver a visão dele, a opinião dele, tá aí na descrição. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio-san e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, valeu, falou é nóis, até a próxima, fui, beijão.